Galera, vamos lá então. Desculpe a luz, vamos ver se a gente melhora isso aí depois. Vamos falar um pouco sobre a desmontagem. Quando eu tirei essa peça, essa pecinha aqui, daqui, ela estava encaixada dessa forma e estava ligeiramente soldada. Então eu tive que botar o ferro de soldado para esfriar, para soltar a solda e puxar ela para fora. Eu não consegui puxar para cima, então eu dificilmente teria conseguido tirar essa peça aqui sem quebrar. Agora a nova é mais tranquila, por quê? A gente começa com essa parte aqui, que tem o chanfo, para entrar essa peça aqui e essa parte alta alinhada com esse pino aqui. Então essa peça vai encaixar dessa forma. A gente começa encaixando aqui, essa entrada aqui, e assim que eu empurrar para baixo aqui, a peça já está no lugar. Ela já está encaixada. Aqui é só botar os dois parafusos. E aqui a gente vai deslizar uma das escovas e a gente vai prender a outra aqui. Beleza? Aí essa peça aqui já está no lugar, eu vou pegar as outras para a gente fazer o encaixe. Galera, só lembrando aí, antes da gente colocar isso aqui no lugar, tem que colocar essas caixinhas aqui das escovas e as caixinhas são encaixadas de forma que esse espaço aqui, que é o espaço para o fio, fique para cima. E ela simplesmente vai encaixar aqui com a parte aberta para frente e a parte que encaixa o fio para cima. Então a gente vai encaixar aqui, olha. E a outra, vai encaixar aqui do outro lado. Com a aberturazinha para cima. Beleza? Vai com essas duas casinhas das escovas no lugar, né? É que a gente pode botar a peça aqui no fundo, porque aí depois eu vou colocar as escovas e as molas. Eu acho que dá para fazer tudo isso antes de encaixá-la aqui no lugar. Então, galera, ficou um detalhe aqui, olha. A posição natural dessa escovinha, isso aqui é só encaixado para baixo aqui, né? Eu posso apertar até o fundo aqui. A questão é a seguinte, isso aqui não fica, não dá muito contato. Então, de fato, precisa soldar isso aqui, como o antigo estava soldado também. Então, depois de encaixar a peça preta no lugar, já com aqueles caminhos das escovas encaixados, para essa escova aqui ficar firme no lugar dela, né? Que é apertar tudo para baixo aqui, olha. Está vendo ali que ela está alinhada com o pino desse conector aqui, que é o positivo, mas não dá contato. Então, aqui vai ter que levar uma gotinha de solda. Eu vou ter que soldar isso aqui, né? Aí aqui o caminhozinho dele aqui, olha, passando por cima, encaixando aqui. E aí o outro lado é bem mais simples, né? É só colocar aqui, olha. Vai ser, por exemplo, aqui em cima, e ele vai passar aqui por cima e vai entrar aqui, ou desse lado aqui, ou desse lado aqui, acho que nem chega, está vendo? Então, é desse lado aqui mesmo. Colocar aqui desse lado, fazer ela passar aqui por cima e encaixar aqui embaixo, né? E colocar as molinhas aqui atrás. Então, galera, como é que ficou aqui, olha. Eu coloquei desse lado, né, o parafusinho com a escovinha, desse lado só o parafuso, desse lado aqui, olha, a escovinha apontada aqui, né? E encaixada reto para baixo aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou levar lá para dentro, eu vou ligar o ferro de soldar, eu vou soldar esta parte aqui com uma gotinha de solda, só para ficar bem preso, para dar o contato aqui. E aí, eu vou passar graxa aqui no fundo, que tem que passar um bocadinho de graxa, porque justamente faz barulho, né? É metal com metal, aqui não tem enrolamento, é só uma bucha. Então, passar bastante graxa aqui nesse fundo, e no fundo do induzido antes de montar. Então, galera, eu prendi na amostra aí, fiz a solda, ficou a solda mais bonita do mundo, principalmente aquela parte de baixo, ele está horrível. Mas, o importante é que ela não encoste na carcaça e esteja isolada. E tá. Eu vou até ver se eu tiro um pouquinho daquela solda de baixo ali. Então, galera, agora o que eu fiz foi o seguinte, eu já passei uma graxinha lá no fundo, né? Como eu comentei. Aí, agora eu vou colocar as molinhas e encaixar o induzido aqui. Então, galera, tá aqui o corpo do arranque com o induzido no lugar. É uma operação meio chata, você tem que segurar as duas escovinhas pra fora, enquanto você coloca o induzido no lugar, né? A chavinha de fenda ajuda um pouco pra vocês pra acertar. Aí, agora, com tudo no lugar, é encaixar a parede, as arruelas, e montar novamente. Então, eu vou colocar aqui a arruelinha de baixo. A arruela de cima vai encaixada na tampa, né? Na verdade, tá pra colocar aqui antes, né? E eu vou passar um pouquinho de graxa nesse enrolamentozinho aqui. Aí, eu vou colocar aqui a parede. O lado de baixo é esse lado mais próximo do imã. O lado de cima é o mais distante. E lembrar daquela marquinha. Essa marquinha aqui vai ter que ficar alinhada com essa marquinha aqui embaixo. equio degehada com a quinquior. Aqui também vai ter que ficar alinhada com a quinta. Aqui também vai ter que ficar alinhada com o sangue. Bom, galera, vocês viram que depois de uma briga com o imã, está alinhada aqui, está direitinho. Quando você olha aqui por cima, você consegue ver as hastes plásticas. Aí agora é colocar a tampa. Os parafusos têm que estar alinhados também. E aí está montado, só vou botar os parafusos e apertar. Vamos ver se ele está girando livre. E aí está apertado, só vou dar mais um apertinho com a chave 8 e botar ele de volta no lugar. Então, galera, a colocação no lugar foi bem simples, é só o processo inverso da desmontagem. A única coisa é que ele pode não encaixar certinho no lugar, os parafusos ficarem desalinhados. Aí se você pegar a ponta do motor de arranque e girar um pouquinho, tentar encaixar de novo, ela vai encaixar em outra estria. E aí vai alinhar os parafusos. E aí agora, o que a gente vai fazer aqui é prender o novo parafuso aí. O novo parafusinho de aço inox que eu comprei para botar no lugar. Tem uma roelinha de pressão e uma roela. O novo parafusinho de aço inox que eu vou botar no lugar. O novo parafusinho de aço inox que eu vou botar no lugar. Então, galera, está aí bem apertadinho. Aí agora o que eu vou fazer é só colocar a capinha para proteger aqui da água. E aí agora é só testar e ver se vai funcionar. Aí agora eu vou ligar a moto e testar para vocês verem. Está de noite, eu vou deixar ligado só um pouquinho. Então, galera, o vídeo vai ficando por aí. Eu espero que seja útil. Mais uma vez, desculpa não mostrar mais em detalhes. Está bem tarde, acho que são umas 10 da noite já. E eu estou cansado. Eu não estava enxergando direito por causa da luz. Colocar as escovinhas no motor foi muito chato, porque você tem que apertar, né? Tem que apertar na hora que coloca o induzido. E é muito importante passar graxa nesse fundinho aqui. É isso que acaba com o barulho, né? Esse arranque estava fazendo barulho horroroso antes. Vocês podem até pegar um vídeo anterior aí para olhar. E agora ele parou o barulho. Não tem barulho mais do arranque em si. Eu só escuto o relé armando agora. Beleza? E aí o vídeo vai ficando por aí. Um abraço e até o próximo vídeo.